Sabe por que eu não entendi até hoje? Por que a mamãe enfiou na cabeça que foi o Guel que veio aqui te dar um soco na cara? É claro, é que sua mãe é maluca. Pensando bem, esse rapaz que me deu um soco na cara, ele é meio parecido com esse Guel que você mostrou outro dia. Não tem nada a ver, claro. Mamãe deve estar maluca mesmo. O que você está escondendo aí atrás? Nada, nada. É o convite de casamento da bebê com esse cretino desse Luiz Guilherme Ribeiro de Faria. Ela mandou um convite pra você? Imagina, ia mandar convite de casamento pra mim pra quê? Ela pensa que eu sou faxineiro? Deve ter sido ele mesmo que mandou pra fazer relações públicas com a tesselagem. Se ele soubesse que eu sou mesmo o Aparício Varela. Você sabe que eu acho que se devia ir a esse casamento? Não, não, não. Já basta a vergonha que eu passei lá naquela noite. Titio, pelo que você me contou, a bebê não acreditou nem por um minuto que você fosse mesmo dono da tesselagem, não é verdade? E daí? E daí que nós vamos provar isso pra ela aos pés do altar. E daí que ela vai ter que escolher entre dois milionários. E daí que eu faço pra te pegar daqui a uma hora. Hum, Camilhinha, espera, minha filha. Eu acho que eu vou passar outra vergonha, viu? Ah, mas eu vou passar. Ah, tadadada. Ah, tadadidi. Hum, tadadou. Tchau. Alô, Xumicen? É o raposão A nossa oportunidade apareceu Uma festa cheia de estranhos Um local perfeito pro meu sogro ter um infarte Olha, eu vou te dar o endereço Você já sabe como fazer Anota aí Olha, pode levar os salgadinhos pra lá, tá? O senhor leva isso, com a champanhe Por favor Peraí Peraí, qual o seu nome? É, é mim? É, Xunceng Garçom contratado, né? Xunceng, 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 Xunceng Peraí, peraí Sou encarregada dessa festa Quem não tem o nome na lista Não entra na festa, não Peraí Tem garçom clandestino aqui Xuxi, tem Xuxi, se comporte, por favor A Rebeca já tá quase pronta Pode avisar o conjunto Ai, eu tenho certeza que eu vou chorar tanto Tô tão emocionada Tô tremendo inteira, para Para de novo, tira a mão Tô tremendo inteira Que tamanho Ai, eu nem acredito nos seis meses que ela me deve, ela paga hoje De novo, do quê? De novo, de novo, do quê? Olha esse porquê que ele tá rolando. Que chupa! Tira a mão da Dinauta! Olha o que ele tá fazendo! Tira a mão daí! Meu filho! Tira a mão daí! Não faça isso, bebê! Por favor, não faça isso. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.